Essa atleta extraordinária que está aí se aposentando na seleção brasileira, ao que tudo indica, a Rainha Marta, que papel você diria que ela desempenha para o esporte brasileiro? Ela é maior que o futebol, né? Ela é maior que o futebol feminino, com certeza. E ainda não consegue ter o mesmo tamanho de atletas masculinos, mas ela é, com certeza, muito maior do que qualquer coisa que o futebol feminino seja no Brasil. E mundialmente é uma referência, né? Quer dizer, acho que ela é muito maior fora do Brasil do que no Brasil. Eu acho que ela é até fora do Brasil, ela carrega, né? Carrega o futebol brasileiro e se carrega, né? Eu acho que sempre tem, num país como os Estados Unidos, que o futebol é real, né? O futebol é de verdade. Todo fim de semana o futebol está jogado em tudo que é campinho, né? É um volume de gente lá, de meninas que jogam. E ela é a pessoa, né? Foi muito tempo e continua tendo esse peso. Então, eu acho que ela continua, né? Porque mesmo jogando ou não jogando, acho que eu tenho a impressão, como ela é maior do que o futebol, acho que ela vai e espero que se mantenha conectada, espero que se mantenham ela conectada com esse projeto de Copa do Mundo no Brasil, né? Mantenham ela muito conectada. Tá certo. Na linha de frente. A Ana que esteve lá quando o Brasil ganhou o direito de fediar, que vai ser em 2027, é isso? 2027, é. A gente meio que estava esperando ela parar para convidar para ser a embaixadora do negócio. Eu espero que ela precisa estar à frente desse processo todo aí, que tem o potencial que eu vi lá na Austrália e na Nova Zelândia, o potencial de influência aí no esporte feminino do país muito grande. Essa Copa do Mundo foi bem trabalhada, pode ajudar bastante. Muito bem. Vamos agora tratar das efemérides do Zé Trajano. Nós vamos falar de quem aniversaria hoje, mas eu quero falar também, Zé Trajano, de quem aniversaria amanhã. Getúlio Vaga amanhã. Não, é morte. Getúlio é morte amanhã. Não, não, não. Quem aniversaria amanhã, Zé Trajano, saiba você, é a nossa querida ministra Ana Mousa. É verdade? Olha só, rapaz. Sim, senhor. E o programa de aniversário, pré-aniversário da Ana Mousa. Pré-aniversário que estamos recebendo, exatamente. E olha, a livraria que você se refere lá no Bixiga, que a gente vai visitar, se chama Barrilete. Muito bem. Quem faz anos, quem faria anos hoje? Até porque Barrilete, em homenagem àquele gol antológico do Maradona, na Copa de 86, que o Vitor Hugo Morales, o locutor uruguaio, que mora na Argentina, narrou de uma forma brilhante aquele gol contra a Inglaterra, e chamou de um Barrilete cósmico, lembra? Foi. Uma hora que ele nada chorando aos brancos e tal. Olha aqui, Zé, quem aniversaria hoje, nascido em 1899, e morrido em 1980, o grande Alfred Hitchcock? Isso é uma figura, não é? Ele era inglês, você sabia disso? Ele nasceu na Inglaterra. E depois... Ele fez... É difícil até a gente fazer uma lista aqui, pedir a Ana para ajudar você, qual o filme mais interessante, ou melhor, o filme do Hitchcock. Eu, por exemplo, fico entre Psicose e Os Pássaros. Mas tem Janela Indiscreta, são mais de 50 filmes. E tem uma peculiaridade dos filmes do Hitchcock. Do Hitchcock. Ele participava dos filmes, ele fazia uma ponta. Então, havia uma expectativa. E que momento do filme ele ia... E, se não me engano, o corpo que cai, tem uma multidão vendo assim, está ele ali. Você tem que identificar que o Hitchcock está ali. Muito interessante. O grande diretor, o suspense, não é? Ele fazia um pouco o papel de papagaio e de pirata. De repente, você vê... Exatamente. Exatamente. Para mim, o Janela Indiscreta é imbatível, Zé. Mas acho que é o meu lado, o voyeur. Bom, também... E a Ana? Ah, passo, Deus. Eu tenho medo desses filmes. Eu passo... É frustrador. É aquele que bateu na cama janela, não é? Eu morro de medo. Me deixa aflito. Muito bem. A luz, a luz. Muito esse branco e preto. Faria anos hoje também, nascido em 1923, e morto em 2016, aos 80 anos, Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana. Diga-se o que se quiser dizer dele, exista em torno dele. A polêmica que houver é certamente um dos grandes personagens do século XX, da história política do século XX. Um cara que liderou uma revolução, numa ilhazinha desse tamanho, que botou o mundo em polvorosa, e os Estados Unidos, até hoje, submetem a um dos mais covardes bloqueios que possa existir na face da Terra. E puxando para a Olimpíada, hein, Juca? Puxando para cá, o atleta mais vitorioso em Olimpíadas, cinco ouros seguidos em cinco Olimpíadas, é cubano. Foi recebido com grande festa. Vias e mais, né? É Mijair, né? É Sanches, Choférix, e na luta greco-romana, é um super atleta. Cinco medalhas em cinco. E ouro em cinco Olimpíadas em seguidas. E esse barbudo de charuto aí brincou que se recusaria a entregar medalhas de ouro para Paula e para Hortência, que ganharam nas barbas dele a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos quando foram jogados em Havana. Você estava lá, Ana? Estava, nós somos prata. Nós perdemos para Cuba. Então, também aquele time de Cuba deu trabalho para a Ana Moza durante muito tempo, hein? Era o time da Mireia? Era assim. Aí a Hortência lá, porque a gente estava na Vila Olímpica e a gente treinava para caramba, e elas não treinavam quase nada, né? Elas só passavam pela gente, olha, água demais, mata planta. Aí elas saíram com ouro e a gente com a prata. De bom tamanho. Faz anos hoje, Zé, nascido em 61, Beto Guedes, do Clube da Esquina. Sou fã, sou fã, Clube da Esquina, tem ele, bom, ele, Loboja, Milton, Tuninho Horta, o pessoal do Clube da Esquina, quem não conhece o Clube da Esquina tem que correr atrás de um CD, pegar, porque são maravilhosos. Tem músicas maravilhosas, só o Sol da Primavera, dele, da Janela, eu acho que é, esqueço o nome, Índio, não sei se Trem Azul, Trem Azul, Feira Moderna, a obra dele é muito gostosa. Ele é brilhante, sem dúvida nenhuma. Hoje é aniversário da morte de Jacó do Banli. Ah, esse foi mestre, né? Esse foi mestre, morreu cedo, Jacó. O Brasil é pródigo em grandes músicos de cordas, né? No violão, você teve Luiz Bonfá, você teve Dilirmano Reis, você teve Garoto, você teve Baden Power, e no Bandolim, Cavaquim e tal, hoje em dia nós temos o Hamilton de Holanda, que é magistral, gênio, fora de série, mestre do Hamilton de Holanda. Aniversário da Morte também, em 2005, de Francisco Milani. Francisco Milani, grande ator, humorista, também, fez muita parceria com o Chico Anís, mas ele teve seu lado político, né? Ele foi vereador no Rio de Janeiro pelo Partidão, velho Partidão, e tem um feito dele que é interessante, pouca gente lembra. Ele foi candidato a vice-prefeito na chapa com a Benedita, foi a chapa derrotada pelo César Maia, Francisco Milani. E era corintianíssimo, você sabe? Sabia, apesar de ser carioca, paulista, mas viveu no Rio de Janeiro a vida inteira. Curioso. Também aniversário da morte de Miguel Arraes em 2005. Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco, que foi preso, teve que se exilar fora do Brasil depois do golpe de 64, se exilou na Argélia, voltou ao Brasil com anistia, voltou a se eleger governador de Pernambuco. Morreu no dia 13 de agosto de 2005. E aí, pasme, o neto dele, candidato à presidência da República, governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em 2014, nove anos depois, morre também num dia 13 de agosto, num acidente aéreo na cidade de Santos. Era dos mais promissores políticos brasileiros, ainda muito jovem, morreu com 40 e poucos anos, Eduardo Campos. Ambos morreram no dia 9, no dia 13 de agosto. Muito bem, agora vamos para o nosso cartão dourado. O meu cartão dourado vai para essa gente broseada que mostrou seu valor em Paris para todos os atletas brasileiros que fizeram bonito, que ganharam medalhas, e principalmente para o mulherio brasileiro, que ganhou mais medalha do que o homerio, que tinha mais mulher do que homem pela primeira vez na nossa delegação, e o fato é que cada vez mais as mulheres brasileiras ocupam o lugar que lhes cabe na sociedade e que muitas vezes lhes é negado por misoginia, por machismo, por estupidez de parte ainda da população brasileira. Então, o meu cartão dourado vai para essa gente bronzeada que mostrou seu valor. Zé? A Ana, vamos ver se a Ana completa, já que você está falando da participação das mulheres, não é? Não, eu quero, então posso dar um cartão, eu quero então dar um cartão para dourado para as comissões técnicas, para os homens e mulheres das comissões técnicas dos atletas, e que tenham mais mulheres, que tenham mais mulheres nessas posições, as posições de técnicas, as posições de dirigentes. É verdade, já que rompemos, rompemos essa carreira. Mulheres do que homens, é Ana? Mas dirigente... Vamos esperar, vamos embora. É, dirigente o número de homens é muito superior, muito superior na direção, das federações, das comissões... Agora, quando ela fala assim das comissões técnicas, nós temos que lamentar que os técnicos não recebem medalha, né? Então, eu sempre me... Uma homenagem a nossa ao Zé Roberto Guimarães, que ganhou a sua quinta, seria a sua quinta medalha, né? Grande Zé Roberto Guimarães. Ele tem de todas as cores, tem três de ouro, uma com vôlei masculino, duas com vôlei feminino, é o único técnico do mundo que tem medalha de ouro com os dois gêneros, e tem uma medalha de bronze e outra de prata agora, uma de bronze agora e outra de prata, também com vôleibol feminino. Uau! E aí,